Fala, garoto Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que revelou o Hurricane, Murilo. O furacão da Copa. Hurricane foi revelado no Tottenham. Se você é novo, já se inscreve no canal, deixa o seu like. O Fora do Eixo do Tottenham já começou. No norte de Londres, da Inglaterra, nascia no ano de 1892, a partir de um clube de críquete, que era muito famoso, um esporte famoso na época, um novo clube de futebol. Seu primeiro nome era Hotspur FC, só que como não existia um clube de futebol com esse nome, dois anos depois eles acabaram mudando o nome para Tottenham Hotspur Futebol Clube, que é o que nós conhecemos até hoje. Muitos torcedores até hoje acham que essa ligação do nome Hotspur vem lá antigamente com um ator que morava na época ali perto das idondezas e torcedor do Tottenham chamado Sir Henry Percy. Ele fez uma peça de William Shakespeare onde ele era um personagem chamado Harry Hotspur. E todo torcedor que se preze do Tottenham sabe que o maior apelido do clube é o Spurs, que na verdade significa espora em português. E o seu mascote é o Chirpe, que é aquele galinho que fica em cima do escudo, ou seja, a espora que fica no galo. E essa lenda também, essa história também, tem novamente a contribuição do Sir Henry Percy, que tinha uma propriedade na época ali nos arredores do estádio, que era muito famoso por suas esporas de equitação e pelos seus galas de briga, que também usavam esporas na época. Em 1909, o ex-jogador William James Scott acabou fazendo uma estátua de bronze, de um galo em cima de uma bola de futebol, para colocar num canto ali do estádio. E esse acabou sendo o escudo do clube até hoje, que eu acho um dos mais legais, por sinal. E se existe uma história que precisa ser contada sobre os pães, essa história é sobre a sua casa, a nova e velha casa. O estádio White Hart Lane foi fundado em 1899, com capacidade de mais de 35 mil pessoas, o estádio fica localizado numa região de Londres, onde se concentra uma maior parte de judeus. Por isso, muitos torcedores são até judeus ortodoxos, inclusive o chairman do clube, o Daniel Levy, e também o dono do clube, Joey Lewis. A gente sabe que o futebol é muito ligado à política, né? Manifestações políticas, infelizmente manifestações de ódio. Por essa ligação histórica com os judeus, histórica e atual, né, com os judeus, os torcedores do Spurs sofrem muitos xingamentos, sofrem muito preconceitos em diversos estádios, onde vão ver o Tottenham jogar. Isso na Inglaterra, mas também fora da Inglaterra, em outros países europeus. Por exemplo, na Itália, né? Aconteceu uma coisa muito triste, que os torcedores foram esfaqueados em Roma, torcedores do Tottenham, e esfaqueados por torcedores da Lazio. A Lazio tem um grupo ali muito antissemita, parte da torcida, e que foi perseguir torcedores judeus do Tottenham e esfaquearam os caras. Isso aconteceu em 2012, na Liga Europa. Os torcedores sempre tentam lidar com isso, ou driblar isso, de uma forma mais criativa. Parte da torcida se juntou e criou uma organizada, chamada de os Yid Armies. Conhecido como os Yids. Yid é um termo pejorativo usado contra os judeus. Então os caras pegaram esse termo pejorativo e usaram contra quem xinga, né? A favor deles e contra quem xinga. Meio que ironizando quem os xinga, mas na realidade vem do Yidish, que é um idioma judeu utilizado pelos judeus. Então a forma pejorativa veio daí. E até no estádio eles respondem de algumas maneiras curiosas, né? Numa partida contra o Manchester City nos anos 80, os torcedores do City cantavam algo como vocês não têm prepúlcio, são judeus. E a torcida do Tottenham na hora abaixou as calças. Mostrou a parte que eles não têm prepúlcio. É, e tipo, e aí? Então, e esse tipo de coisa, o tipo da resposta do Tottenham... É claro que os caras ficam triste, né? Mas eles tentam responder com cartazes e com outros gritos de volta. Mas é uma coisa absurda que infelizmente acontece no futebol mundial. E se no começo o Murilo falou que essa história se inicia lá na antiga casa, é porque agora o White Heart Lane está em reconstrução, né? Agora em 2017 ele foi demolido totalmente para construir um novo Heart Lane. Com muito mais modernidade, com muito mais conforto e com muito mais capacidade, porque agora vão ser 60 mil lugares. O estádio vai ser um dos mais modernos do mundo. E vai estar em sintonia principalmente com a sua comunidade local. Porque os donos do Spurs vão construir hotéis, hospitais e moradias ali ao redor do estádio para os moradores. Para eles serem valorizados e também fazer parte dessa história. Bem que essa moda podia pegar aqui no Brasil, né? A nova casa tem previsão de estreia agora em setembro de 2018. E um dos fatos mais curiosos agora da Copa do Mundo de 2018 da Rússia é que praticamente o time inteiro do Tottenham disputou. Entre eles o destaque maior também vai para o time da Inglaterra que pegou muitos jogadores do Tottenham. Entre eles os laterais Danny Rose e Kieran Tripper, o volante Eric Dyer, o meio campista Dele Alli e lógico, o artilheiro, o atacante Harry Kane. É o clube inglês que mais cedeu os jogadores para a seleção. E falando de elenco dos Spurs, né? O Brasil está muito presente nisso. Teve o Sandro Volante que mandou bem um bom tempo ali. Teve o goleiro Gomes também. Foi jogar lá em 2010. Em 2010 teve o goleiro Gomes. O que mais? O Paulinho. O próprio Paulinho foi jogar. Não mandou muito bem. Foi para a China e depois foi resgatado pelo Tite, pelo Barcelona. E em 2018 agora também tem o Lucas Moura. Verdade. O Lucas foi acoplado ao elenco na temporada 2017 e 2018. Veio do PSG. Ainda não emplacou até a gravação desse vídeo, né? Mas quem sabe ele chega no status que o Sandro chegou, né? De um cara importante para o elenco. E de repente até ganhar algum título próximo da Copa da UEFA, como o Spurs já ganhou duas vezes. E fazer a torcida vibrar alto, talvez mais alto que esse vídeo aqui. E é isso, galera. Se você gostou desse episódio, não deixe de dar like. Se você é novo no canal, se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum episódio deste programa ou de qualquer outro que estiver no canal, né Murilo? Siga a gente nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e curta a gente no Facebook também. Beleza. Falou, galera. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri